Olá, meus irmãos! Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa entre nós sobre a verdade da Palavra de Deus, sobre os mistérios que envolvem a segunda vinda de Cristo. Haja visto que o Espírito Santo disse pela boca do profeta que o segredo, o mistério que diz respeito à descida do anjo forte, o sétimo selo, o soar dos sete trovões, trariam a fé para despertar a igreja, para alinhá-la em ordem para a fé de arrebatamento. Nós sabemos que isso tudo está ligado com o ministério do ferido homem, que é o próprio Deus, em forma de Espírito Santo, através do seu corpo, que é a igreja. Por exemplo, quando Saulo estava perseguindo os cristãos no caminho para Damasco, subitamente apareceu no céu uma luz e daquela luz saiu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos lembrar, Saulo estava perseguindo a igreja, mas a voz que veio da luz usou o pronome pessoal. Por que me persegues? Então Saulo, sendo um judeu, conhecedor do Velho Testamento, conhecedor do Pilar de Fogo, conhecedor da luz que apareceu para Moisés na Sarça, conhecedor da luz que guiou o povo no deserto, ele disse, quem és tu, Senhor? Lembre-se que o judeu não chama ninguém de Senhor, a não ser o Deus verdadeiro e único, o Jeová do Velho Testamento. Então, da luz veio a voz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, veja, a igreja, o corpo de Jesus Cristo, quem estava dentro da igreja era o Espírito Santo, que tinha caído em Pentecostes. Veja, o corpo literal, o corpo físico de Jesus, estava, além do véu, intercedendo pelos crenças das sete eras da igreja, mas o Espírito Santo. Veja, Deus enviou o seu próprio Espírito sobre a igreja. Então, o corpo vivo de Jesus era ou é a igreja. Por isso, a aposta de São Paulo fala que quem não discerne o corpo de Cristo ou está cego, é enfermo ou dormindo. Esta é a condição. Por isso que a Laodiceia está cega. Ela é miserável, ela é pobre, ela está nua e não pode ver o cumprimento das Escrituras. Então, nós temos uma Escritura muito importante em Atos 3, no que diz respeito ao mistério de sua segunda vinda. Aqui estava anunciado a vinda de um profeta, como em Malaquias 4, um profeta semelhante a Moisés, antes do retorno literal de Jesus Cristo. Então, veja, Atos 19, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Veja, a presença do Senhor no meio da igreja traz descanso, traz refrigério, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado. Então, Atos 3, Jesus já tinha morrido, já tinha sido crucificado, já tinha se levantado da sepultura, e já tinha descido em forma de Espírito Santo. Ele disse, ele disse assim, que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Então, Jesus havia voltado em Pentecostes, na forma de Espírito Santo. Ele disse, o Espírito de verdade, que habita convosco e estará em vós. Veja, eu vou e eu volto. Esse Espírito Santo é Jesus Cristo. Nós não vamos dividi-lo em duas pessoas, não vamos dizer que ele é a segunda pessoa, não. Deus enviou para baixo o seu Espírito Santo, e isso encerra o assunto. Então, Pedro continua, e envie ele a Jesus, que antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então, a restauração da árvore noiva, a restauração completa da imagem que foi perdida em Gênesis, veja, o retorno da igreja à fé original, está por toda a Bíblia, está revelada nos dias de Abraão, veja, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do filho do homem, lá estava Abraão, fora de Sodoma, e veio a ele, mais ou menos por 11 horas da manhã. Veja, três anjos, um dele era o próprio Deus, veja, no retorno físico, literal, de Deus em forma de um homem, visitando a semente real de Abraão, o último sinal, antes da destruição de Sodoma. Veja, essa é a profecia, essa é a Bíblia, veja, Samuel colocou isso no livro de Ruth, na figura de Boaz, e Ruth, Boaz, Ruth, ali estava o chefe dos chegadores, no tempo da colheta, no retorno de Israel para sua pátria, representado por Noemi, estava ali, a vinda, literal, através de um homem, o dono da Seara, o homem rico, o homem opulento, o redentor, o parente, aquele que foi na porta, onde estavam os anciãos, em Ruth 4, para fazer a cerimônia de redenção, num tipo perfeito de Jesus Cristo, em Apocalipse 5, veja, Zacarias viu, uma pedra com sete olhos, cortada da montanha, ele viu, a luz do entardecer, Joel viu, o ensinador de justiça, que faria descer a chuva, a temporã e a ceródia, ele viu o derramamento do Espírito Santo, logo após o ministério, desse ensinador de justiça, essa é a profecia, Daniel viu a pedra, cortada sem mãos, golpeando o pé da estátua, Daniel viu o ancião de Dias, vindo para abrir os livros, essa é a Bíblia, nós encontramos isso por toda parte, Jó viu, ele disse, eu sei que meu redentor vive, e que em minha carne eu o verei, e que nos últimos dias se porá sobre a terra, veja, Agel viu, o desejado de todas as nações, ele viu a glória do segundo templo, maior do que a do primeiro templo, Zacarias viu, Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, filho de uma jumenta, da sua primeira vinda, mas ele também viu sua segunda vinda, a pedra cortada sem mãos, ele viu a luz do entardecer, todas essas profecias, estão anunciando a vinda, do ministério do filho do homem, que é Jesus Cristo, todas essas escrituras apontadas, na Bíblia, Isaías viu, Isaías 61, veja, a metade do verso 2, o dia da vingança, veja, ele veio para retribuir o que foi feito aos profetas, aos apóstolos, veio recompensar a igreja viva, todas essas profecias estão apontando a hora que nós estamos vivendo, a Bíblia, veja, Enoque, o sétimo depois de Adão, na sétima era, todas essas coisas estão indicando, pelos profetas, a hora que nós estamos vivendo, então, quando Deus, quando o Espírito Santo, abre os nossos olhos, através das escrituras, é quando a nossa fé, pode ser edificada sobre a rocha, não sobre um pensamento humano, mas sobre a rocha da palavra, e essa revelação, é para despertar a igreja, por isso Mateus 25, nós temos a descida do anjo forte, o sétimo selo, Jesus Cristo, o Esposo, quando o anjo de Malaquias 4, apontou para o céu e disse, eis aí, vem o Esposo, então houve um despertamento, então o que desperta a verdadeira igreja, é o mistério da sua descida, como ele vem, veja, o mundo não me verá mais, disse ele, mas vós me vereis, então isso tem que ser revelado, para trazer a fé para o arrebatamento, o Bruno pregou uma tremenda mensagem, sobre esse tema, eventos modernos esclarecidos por profecia, foi esse o título que ele botou, profecias nos nossos dias, a história sendo escrita pelas profecias, então ele prega a partir do parágrafo 239, falando da semente real, do filho, da semente de Abraão, os eleitos, esses que estão contados no livro da vida do Cordeiro, esses que foram apontados, quando o Espírito diz para Abraão, olha para cima, quantas estrelas, veja quantas são, Abraão diz, é impossível, veja, ali está a tua descendência, a semente espiritual, o Israel espiritual, então vejam, mas observe que tipo de sinal, o grupo de Abraão recebeu, por isso Jesus disse, Abraão viu o meu dia, e se alegrou, agora veja, agora nós devemos ser a semente real de Abraão, Isaac foi a semente natural, mas a semente da fé, a fé na palavra prometida, a palavra prometida, agora veja, não falhe em entender isso, veja, foi Sodoma, desculpa, foi a semente real, essa foi a semente, a fé de Abraão, nós estamos mortos em Cristo, somos sementes de Abraão, herdeiros com ele, conforme a promessa, então a semente real de Abraão, receberia a mesma promessa, que ele recebeu lá atrás, o mesmo Deus em carne humana, em forma de um homem, ele viu, ele reconheceu, por isso pregou o profeta, ouvi, mas agora vejo, então, ele continua, note, quando tudo isso estava acontecendo, lá embaixo em Sodoma, havia dois ministros, lá pregando, com uma grande mensagem, havia um sentado com um grupo de Abraão, que não perdeu tempo, com aquele grupo lá embaixo, essa é uma grande verdade, a mensagem que pregamos, não é para o sistema denominacional, não é nem mesmo para a Virgem Nécia, é somente para a semente real de Abraão, o anjo que veio para Abraão, não foi para Sodoma, não perdeu o seu tempo, diz o profeta, ele não perdeu o seu tempo, querendo converter, a Virgem Nécia, nem a semente sodomita, ele veio apenas para a semente real, é aí onde nós estamos trabalhando, é aí onde eu estou me propondo, a trazer essas conversas, esses comentários, minha meta é apenas a semente real de Abraão, ajudá-lo, para que você possa ver a hora que nós estamos vivendo, então veja, agora observe aquele que permaneceu com o grupo de Abraão, que tipo de sinal ele lhes deu, agora lembre-se, seu nome era Abraão, poucos dias antes disso, e Sarai, não Sara, veja, e este homem de costas para a tenda, esse é o sinal que nós esperávamos, por isso o irmão Brana se colocava de costas para a audiência, e manifestava o mesmo sinal, não era o irmão Brana, era Deus, era Jesus, era o filho do homem, o desejado de todas as nações, dentro de um vaso humano, porque a igreja é o corpo de Cristo, então veja, as mulheres daquele tempo eram diferentes do que são agora, elas têm de sair e se meter nos negócios do marido, hoje no caso, e tudo mais, vocês sabem, elas querem ser mulheres de negócios, empreendedoras, elas querem ter empresas, mas naquele tempo não era assim, elas permaneciam atrás, não se metiam nos negócios do marido, ficavam atrás do seu marido, ele era o cabeça, ele era o líder, o mantenedor, e elas o reverenciavam, porque Sarai o chamava de senhor, assim, esses anjos sentados ali, o mensageiro, o mensageiro, ele disse, Abraão, onde está Sara, tua mulher, como é que aquele anjo sabia que o nome dele não era mais Abrão, e o nome dele não era mais Sarai, porque ali estava o mesmo, que mudou o nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara, em Gênesis 17, e em Gênesis 18, ela aparece em carne humana, veja assim, veja, esses anjos sentados ali, Abraão disse, ela está na tenda atrás de ti, ele disse, visitar-te-ei conforme o tempo que te prometi, visitar-te-ei, agora veja, Sara riu-se consigo, ela não deu uma gargalhada, ela estava feliz, ela ficou como que extasiada, voltarei a ter eu, uma vida familiar com meu senhor Abraão, eu já estou velho, já passei da idade, o meu ciclo de senhoras, já passou há muito tempo, então de costas para a tenda, ele disse, por que esse rio Sara, dizendo, como podem acontecer essas coisas, se ela não tivesse estado em Abrão, sua noiva nesta época, Deus a teria matado, do mesmo modo seríamos nós hoje, com toda a nossa incredulidade, se não estivéssemos em Cristo, isso nos mantém aí mesmo, veja, ele não podia ferir, ou não podia tomar sua, ou podia tomar Sara sem ferir de Abraão, está vendo, e desse modo, lembre-se, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do ofendido homem, nós vemos que todos concordam, que o mundo está em uma condição sodomita, veja, eu apanhei o jornal em Los Angeles aqui, não faz muito tempo, e dizia, creio que é, o homossexualismo está crescendo, a razão de 20 ou 30% em Los Angeles, a cada ano, crescendo esse tanto, isto é, oh, é terrível, no nosso governo, em todos os lugares, tudo simples, simplesmente se tornou pervertido, isso mesmo, a coisa toda, todo o sistema, igreja, e tudo mais está pervertido, está em uma era pervertido, agora, eu quero perguntar uma coisa a vocês teólogos, meus irmãos, eu não estou falando contra você, meu estimado irmão, estou aqui para ajudá-lo, irmão, estou aqui para permanecer sobre o que a palavra de Deus diz, enquanto seguro sua mão, e trago essa multidão de pessoas para fora dessa coisa, isso mesmo, veja, o último sinal, não para ser diferente, mas para apresentar o filho do homem, Deus te abençoe, espero que ajude, vamos trabalhar juntos, envia essa mensagem a quem você ama, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.